Beleza? Aí uns 20 minutos aí. Começaremos essa aula com dois resultados básicos de integração. Primeiro, é o primeiro teorema fundamental do cálculo, que diz o seguinte. Sejam, I contida em R, um intervalo, intervalo, F, uma função, função contínua em I, ela contínua em todos os pontos de I, e há um número real pertencente a I. Diante disso, você tem a seguinte informação. A função G de I em R, dada por G de X igual a integral de AX, integral definida no intervalo AX, da F, da função F, isso, qualquer que seja o X pertencente a I, essa função dada dessa maneira, dessa maneira, essa função, ela é diferenciável com a derivada da G em X igual a F de X, qualquer que seja X pertencente a I. esse teorema é conhecido como o primeiro teorema fundamental do cálculo. Primeiro teorema fundamental do cálculo. em essência, ele diz que toda função contínua no intervalo possui uma primitiva nesse intervalo. Quem é a primitiva dela? Essa função G. Função definida por uma integral. lembrando, né, lembrando que... Sendo F não negativa nesse intervalo... Sendo F não negativa nesse intervalo... I X maior do que A... I X maior do que A... I X maior do que A... Pega um X aqui... Maior do que A... A integral de A a X... A integral de A a X da função F é essa área aqui. A área dessa região, ômega X... A área de ômega X... Que eu indico assim, ó... A área de ômega X... O tamanho de ômega X... É exatamente a integral de A até a X... da F... Ou seja... Isso é o G... de X. Por isso é que se diz que quando você deriva uma área... Você tem um... Comprimento... Tá? Porque... Pra X aqui... Esse comprimento aqui é o F... De X... Então quando você deriva essa função aqui... Que é a derivada da G em relação a X... Quem é? É o F de X... Diga... Não... Não... O que eu tô dizendo é que se a F é não negativa... E o X é maior do que A... Essa integral é a área dessa região... Se o X é negativo... A integral é menos a área da região... Se o X é negativo, não... Se o X é menor que A... A integral é menos a área da região... Mas a função tá definida pra todo X... No intervalo I... Maior do que A... Menor do que A... E em A... Porque quanto é que vale G de A? Vale zero... Porque fica a integral de A... A que dá quanto? Zero... Tá? Então... Se você aplica esse resultado... Para... Para... Por exemplo... F de X... Igual... A integral... De 1 a X... De 1... Sobre... Sena ao quadrado de 1... Mais 2... Tá certo? Integral em 1... E essa função... Evidentemente... Tá definida pra todo X real... Porque a função que eu tô integrando... Ela é contínua... Em R... Uma vez que... Sena ao quadrado de 1... Mais 2... É diferente de zero... Qualquer que seja 1... Além do quadrado... Tá? Então... Essa função aí... Que tá definida pra todo X... Real... Ela é diferenciável... De quem é a derivada da F em X... Quem é? É a função que eu tô integrando... Aplicado no limite... Superior... C1... Sobre... Sena ao quadrado em X... Mais 2... Qualquer que seja o X... Real também... Isso é o... Que diz o primeiro teorema fundamental do Cal... Aí tem uma consequência desse teorema... Isso é resultado lá do cálculo 1... Portanto... É só uma breve revisão que eu estou fazendo... Tem o segundo teorema fundamental do cálculo... Que diz o seguinte... Tá? Diz o seguinte... Sejam... A e B reais com A menor do que B... Sejam... A e B reais... Com A menor do que B... E F... Uma função... Uma... Função... Contínua... No intervalo fechado AB... Vírgula... Se... Uma... Função... G... É primitiva... É primitiva... É primitiva... Da função F... No intervalo fechado AB... Vírgula... Então... A integral definida... De AB... Da função F... Isso aqui é quem? É G de B... Menos... G de A... Esse é o segundo teorema fundamental do cálculo... Esse aqui é o... Segundo... Teorema... Fundamental... Do cálculo... Consequência do primeiro... Tá? Consequência do primeiro... A função C contínua é para ter primitiva, né? Porque toda função contínua no intervalo... Ela é integrável nesse intervalo... E ela tem primitiva nesse intervalo... E se G é uma primitiva da função F nesse intervalo... Você sabe calcular essa integral... Por isso... Por isso... É que você tem... Essa forma de resolver a integral definida... Integral de 0 a 1... Tá certo? Integral de 0... A 1... De... X4... Eu só preciso para resolver a integral... Uma primitiva de X4... Que é quanto? X5 sobre 5... E quando eu faço isso de 0 a 1... Eu tenho o valor dessa integral... Ou seja... Isso aqui vai ser o quê? Um quinto... Tá? Porque é o valor dessa função no 1... Menos o seu valor no 0... Então tá aí... O segundo teorema fundamental do cálculo... Ele relaciona... A integral definida... Com a integral... Indefinida... Porque a integral indefinida... Ela te dá... Um conjunto de... Funções... Que são as funções... Quem é a integral indefinida de uma função F? Quem é isso aqui? Quem é? A integral indefinida de uma função F... Quem é isso? Por definição... É o conjunto... Formado... Por cada função... Que é diferenciável... No domínio da F... E cuja derivada é a... F... Tá certo? Tá bom? Então isso é a definição... Da integral indefinida... E se eu tenho... Uma... Função da integral indefinida... Eu tenho todas... Por quê? Porque se duas funções... São primitivas de uma mesma função no intervalo... Nesse intervalo... Essas duas diferem por uma... Constante... Por isso é que se você conhece... Uma função da integral indefinida... Você conhece todas... Basta ir para os intervalos... Contidos no domínio da função que você está integrando... E... O outro resultado... É... A mudança de variável na integral indefinida... Que é a base... De... Quase todos os métodos de integração... Que diz o seguinte... Olha... Observe aqui... Se... F... É... Uma... Função... Contínua... G... É... Uma... Função... De classe... C1... O que significa uma função ser de classe C1? Conceito lá do cálculo 1... O que significa? O que significa? Significa que ela é diferenciável... E a sua derivada é uma função... Contínua... Uma vez que pode haver... Pode haver não... Uma vez que existem... Funções diferenciáveis... Cuja derivada não é uma função... Contínua... Existe função diferenciável... Cuja derivada não é contínua... Daí... A necessidade dessa definição... Função de classe C1... Função de classe C1... Quando ela é diferenciável... E a sua função derivada é uma função... Contínua... Então... Se F é uma função contínua... G é uma função de classe C1... E F... E F... É... Uma... Função... Tal... Que... E F... É uma função... Diferenciável... E F é uma função... Diferenciável... Com... Derivada da F grande... Igual a F pequeno... Tá... Então você tem o seguinte... Quem é essa integral aqui? Integral indefinida... Silêncio... Integral de F de G de X... Vezes G linha de X de X... Repare que... Diante das hipóteses... Eu estou aqui... Integrando uma função contínua... Porque como a G é diferenciável... Porque ela é de classe C1... Ela é contínua... A F é contínua... Composição de funções contínuas... A função contínua... Mas... Mais do que G diferenciável... A G é de classe C1... Significa a derivada contínua... Então eu tenho aqui... O produto de funções contínuas... Que dá uma função... Contínua... Eu estou integrando uma função contínua... E uma função contínua... Tem integral... Porque em cada intervalo contínuo... Na função... Tem primitiva... E aí eu monto... Sempre... Eu consigo exibir funções... Cujas derivadas... São iguais... A essa função aqui... A mesma casa da F... Por isso que existe essa F grande... Mas o fato... É que isso aqui... Vai se tornar... Por conta disso... Vai se tornar o que? A derivada da F grande... Em G de X... Vezes... G' de X de X... E aqui eu tenho uma... A regra da cadeia... A regra da cadeia diz... Que essa função que está aqui... É quem? É a derivada... Dessa composição... Tem a derivada disso aqui... Só relembrando... Tem a derivada... De F composta... Com a G aplicada em X... A regra da cadeia... É a derivada da F grande... Em G de X... Vezes... Vezes... A derivada da G... Em X... Está acompanhando, cara? Ó... Tá? Então volta para cá... Agora volta para cá... Então... Você tem isso aí... Só que a integral... Integral indefinida... Da derivada de uma função... Eu sei quem é... Quem é a integral indefinida da derivada? É a função... Então isso aqui é F... Composta com G... Aplicada em X... Mais uma constante... O quê? Porque quem é a derivada disso aqui? É o que eu estou integrando... Ou seja... Isso aí... É F de... G de X... Mais uma constante... Daí... Eu tenho o seguinte... Com... A mudança de variável... U igual a G de X... Você tem... Duas coisas... Quem é o DU? DU... DU é G linha de X... DX, tá? Sua G de X... E... Observe como é que fica a sua integral... A sua integral... Ó... Essa integral aqui que eu tenho... A integral de quem? De F... De G de X... Vezes G linha de X... Integral em X... Quem é isso? Ora... Isso aqui... É F de G de X... Mais F de G de X... É o F de U... Mas como a derivada da F grande... A F pequeno... F de U mais uma constante... Certo? Isso aqui é a integral de quem? Da F pequeno... Integral em U... Ou seja... Eu posso passar sempre... Daqui pra cá... Direto... Observando a seguinte mudança... É só fazer uma substituição... U... É G de X... E quem é isso aqui? Quem é? É o DU... É exatamente o que tá aqui... Tá? Isso é a mudança de variável na integral... Inde... Definida... Tá? Por isso é que eu consigo resolver... Essa integral aqui... Integral de X vezes... Raiz cúbica de... X2 mais 1... Integral em X... Como eu resolvo essa integral? Bem... Fazendo uma mudança... Qual é a mudança? U igual a... É a... X2 mais 1... Com isso... Quem é DU? 2X, 2X... Aí é só fazer um ajuste aqui... Pra... E qual é o ajuste? 1... Ó... Aqui é X vezes... É X vezes... Raiz cúbica... Tá? Então qual é o ajuste? O ajuste é o seguinte... Eu vou pegar isso aqui... Escrever o quê? Raiz cúbica de... X2 mais 1... E o X eu junto... Com o DX... Vezes... 2XDX... Por quê? Pra aqui ser o U... Enquanto aqui é o D...